Fala galerinha, beleza? Estão de volta com mais um review, e hoje o review vai ser do Kumbiambau MCS-02. Aqui nós temos ele no seu modo veículo, e apesar de ter todo esse nome complicado em código e tal, ele é basicamente o Bumblebee G1, numa versão mais aprimoradazinha. Não é Masterpiece, mas eu acho que se encaixa bem com os Transformers Deluxe Classic da linha principal hoje em dia. Então, está aqui ele. No seu modo veículo, ele é um fusquinha muito bem achatadinho, como já é acostumado a ver nos desenhos, ele não é aquele fusca numa proporção normal, ele é achatado bem, bem, como é que eu digo, bem estilizado mesmo, mas os detalhes são todos muito bem feitos. Estão aqui as rodas em pintura prateada com preta, e botaram pintura aqui nos faróis também, ou nos faróis não, no vidro, é no farol, no para-choque, nos vidros do carro também, e aqui atrás o estepe com as luzes traseiras, que a gente já está acostumado a ver no fusquinho. E aqui em cima tem basicamente o espaço para o simbolo autobolt, mas eles não botam porque vai dar problemas legais no modo, para se fizerem isso. E aqui embaixo basicamente não dá para ver nada, absolutamente nada do robô, só, isso aqui dá para saber que as pernas são as pernas, mas fora isso, não entrega automaticamente que são as pernas do modo robô, só de olhar. E eu não vou nem fazer o corte, a gente vai ter aqui embaixo, ele tem guardada a arma dele, deixa eu puxar aqui com calma, que é essa pistola minúscula, que até está onde focar, essa pistola preta minúscula, que se você não tiver cuidado você vai perder porque ela é muito pequena, e ela encaixa nessa ranhura bem aqui de baixo do eixo frontal do carro, a gente encaixa ela, e ela fica assentada aqui e não atrapalha em nada no movimento do carro, já que ela não encosta, ela não encosta na mesa, se ela estiver nessa posição, belezinha? E, rapaz, eu não vou cortar nada se você não sair viu do jeito que ele é pequenininho, até a review vai ser pequena. Bora comprar ele com uma galera mais moderna aqui, Airfryer Optimus Prime e, deixa eu ver aqui, Studio Series 86 Hot Rod, para comparar, dá para ver aí a proporção, até que está ok, está bem legalzinho, apesar de eu achar que o Prime podia ser um pouco maior, para ficar uma escala melhor, mas para mim está ok. Mas agora uma comparação não tão nova, a gente tem aqui o Prime o Prime Classics e o Hot Rod Classics, opa, agora está bacana, está bem mais bacana aí o Prime com o Bumblebee pelo menos, o Hot Rod ainda está meio fora de escala na minha opinião aí, mas o Prime ficou bacana, porque ele é um pouco mais parrudo que o Airfryer, então parece que fica mais, como é que eu posso dizer, mais mais adequado, um do lado do outro. Então é basicamente isso para o modo veículo, então bora transformar ele, né, por incrível que pareça, apesar do tamanho, a transformação dele é muito legal, muito interessante, bora começar aqui ela, a gente começa por onde? Ah lembrei, a gente vem aqui na roda de trás, a gente dobra elas assim para fora, elas não encaixam nem nada, elas só são posicionadas na posição aqui no eixo do carro, mas a gente só dobra ela assim para trás e deixa ela assim por enquanto. Feito isso, a gente vai vir aqui, né, vou ter que tirar a arminha dele daqui, tirar ela e botar ela aqui de lado, cuidado para não perder, por favor. Feito isso, a gente vai vir aqui na frente do carro, bem aqui onde já está meio aberto, ele não fecha direito essa parte, na minha, nessa cópia aqui pelo menos, a gente puxa ela, desencaixa e vai trazendo tudo assim para cima, já dá para ver aqui que estão os braços do modo robô. Feito isso, a gente vai dobrar essa parte aqui um pouco para baixo e vai trazer essa parte aqui ou essa metade aqui do, do, do teto do carro assim, toda para trás desse jeito, tá vendo? aí, bem aqui tem uma junta, que essa junta vai alinhar basicamente o corpo com a cintura, a gente traz tudo nessa junta aqui, dá para ver o que eu estou fazendo, ó, tira tudo do caminho e gira nessa junta para alinhar o corpo com a cintura. Feito isso, a gente vai vir bem aqui, de volta no teto do carro, a gente vai girar os ombros dele, está aqui o ombro, tem essa pecinha bem aqui, a gente vai girar o ombro dele para fora nessa pecinha, deixa eu pegar aqui direito, está vendo? traz tudo aqui, traz tudo aqui, encaixa aqui na posição já para o modo robô, repete a mesma coisa aqui para o outro lado, então dá até trabalho para focar, porque é muito pequeno e saiu da baldeonte, ainda bem que ele é pura baldeonte, não tem tanto problema. Então, basicamente isso aqui já é o corpo do modo robô. Feito isso, a gente vai olhar aqui de novo, a gente vai colocar as rodas de trás, assim, juntas aqui dentro, dessa maneira elas vão ficar bem compactas aqui dentro da, dessa, em cima da cintura, e a gente traz o corpo dele todo por cima das rodas, assim, ele vai cobrir as rodas de trás e vai liberar a cabeça do modo robô aqui já aparecendo. A gente continua trazendo, porque tem que alinhar tudo certinho para esse pino, bem aqui, encaixar nesse buraquinho bem aqui dentro do quadril dele. Feito isso, a gente alinha tudo e aperta para encaixar, vai ficar encaixado direitinho, sem problema nenhum. Feito isso, vem aqui atrás, está vendo aqui como fica? A gente vai fechar essas duas pecinhas e vai fechar essa tampa aqui para cobrir tudo e formar as costas do modo robô. Para finalizar, só correr para o abraço, separar as pernas aqui, gira os pés para frente nessa baldeonte, nessa baldeonte aqui, a porta dele que estava aberta, a gente fecha aqui atrás e pega o pneu da frente do carro e gira para baixo do pé e está pronta a primeira perna, aqui para a outra é só repetir, bota o pé apontando para frente, pega essa portinha e gira ela toda para trás e bota o pneu para baixo da frente do carro aqui, para a sola do pé e está pronto. O KBB MCS02 no seu modo robô. Só dar uma geral nele aqui, bem ligeira e já voltamos para os detalhes. Aqui nós temos ele no seu modo robô e para mim é um bumbobzinho perfeito, cara. Eu acho ele muito bacana, muito legal, assim, até porque a gente tem visto em F-Rise, em Kingdom, esse moldezinho do bumbob aqui, ele é antigo já, ele já tem um tempo aí que ele foi lançado, mas para mim ele ainda é uma representação muito boa do que a gente tem em G1. Como a transformação é simples, mas também não é boba, ela tem suas partes bem, bem, como é que eu posso dizer, bem complexas, assim, bem feitas, a engenharia é bem interessante e não deixa de ser uma figura bem legal mesmo assim e bem fácil de transformar. Dá uma olhada aqui, os pés são à frente do carro, como sempre foram e fica tudo bem compacto aqui nas laterais e atrás também. Aqui é a mochilinha que ele sempre teve, na minha opinião é melhor compacta do que o Masterpiece novo 2.0, né? Ficar melhor visualmente, os pés também. Aqui o braço dele, só tem um pouquinho de sobra aqui atrás do braço, mas nada que, que, que deixa assim, que estraiga o brinquedo nem nada, a gente pode só regular aqui a mochila. Peitoral é o teto do carro, como deve ser, normal, bem bonitinho. E é o rosto, que é muito bem feitinho, muito interessante. Eu acho, assim, bem, muito bacana o molde do rosto dele, bem G1zão. E, feito isso, a gente pode até pegar mesmo a pistolinha dele, deixa eu até pegar, porque eu não gosto de deixar separado ele com medo de perder. A gente encaixa aqui na mão dele e ele pode segurar a pistolinha. Calma, bora que ela me ajuda. Pronto, ele pode segurar a pistolinha dele do jeito que você preferir. Eu não sei se tem um local para guardar a pistola, eu acho que não tem. Porque eu nunca achei, assim, nenhum local que possa encaixar ela aqui nas costas dele, nem em nenhum outro lugar. Então, ou você deixa na mão, ou você guarda em algum lugar. Eu prefiro deixar na mão, porque realmente a possibilidade de perder ela é bem grande, principalmente porque ela é muito pequena. De articulações, nós temos um ball joint na cabeça, que permite ele mexer como você quiser. Ball joint no ombro, rotação total, abertura até mais de 90 graus. Cotovelo também um pouco mais de 90 graus. Ball joint no cotovelo, que permite rotação. E tem um pininho de rotação no punho também. Nada no quadril, por causa do jeito que ele transforma. A abertura das pernas até aqui. Vai para frente isso tudo. Para trás isso tudo. Ele basicamente não tem nenhum impedimento, assim, na questão das articulações, porque é tudo bem simples, não tem nada atrapalhando nas ball jointes e tal. Até mesmo ele tem até tornozelo, ele tem a rotação aqui do pé e tal. Ele é bem articulado, assim. Essas ball jointes dele são bem versáteis, dá para deixar ele numa quantidade, assim, muito variada de poses. O que é bem bacana, uma figura tão pequena. Para uma comparação ligeira, está aqui os dois supostos Voyager Classes. Esse aqui é líder, mas não é líder por causa dele, é líder porque veio com ele. Dois Voyager Classes. Está aqui o bom ouvido lá do Optimus Classics e do Optimus Earthrise. Revisão deles em breve, então já passaram, dependendo do dia que eu lançar essa aqui do Bumblebee. Aí dá para ver realmente que ele está com uma altura, assim, bem interessante com eles dois, assim. Ele é um... Ele podia ser um pouco menor, acho que ele podia ser um pouco menorzinho, mas... A altura que ele tem, assim, agora está bem legal, principalmente com o Optimus Earthrise. Mas o Visual G1zão combina bastante com eles dois. Então, essa foi a review do Kumbiambau MCS... MCS-02. É muito legal, cara. Gostei muito desse Bumblebeezinho. Ele é muito fiel a G1, muito interessante. Transformação é legal. Articulação é legal. O que mais? A decoração dele é bem básica, porém bem eficaz. Com toda... Basicamente o preto com o amarelo que a gente está acostumado, mas com... É uma distribuição boa. Também tem outros detalhes, tipo o resto do carro, que também é pintado. Então, dá uma quebrada boa nas cores. E, assim, a escultura é bacana. Ele é muito bem feitinho, cara. Muito bem feitinho para uma figura tão pequena. Eu recomendo bastante alguém, para quem se interessar por coleção G1. Pegar um desse aqui para si. Principalmente bota na estante Earthrise. Se não tiver condição de pegar o Bumblebee próprio, exclusivo Netflix, né? Que também está aí no mercado. É uma opção aí, além do Bumblebee Netflix, que a gente já tem aí no mercado rodante. Tem quatro versões daquele molde. Se você não conseguir pegar nenhuma das quatro, pode pegar esse aqui que é sucesso. Eu acho que talvez ele esteja um pouco caro, porque ele é uma figura antiga. Então, eu acho que já está meio escasso no mercado. Então, provavelmente o que você achar, talvez esteja num preço meio alto. Eu tenho outra figura da Kombi Ambal, que é um Optimus MP10 reduzido, tamanho Voyager. Eu tenho até review dele aí no canal. Se você quiser dar uma assistida aí, assistam. Eu acho que botar ele do lado daquele Optimus fica também muito bacana. Então, basicamente é isso aí, galera. Muito obrigado por chegar até aqui. Deixe seu gostei. Comenta o que vocês acharam da figura aí embaixo nos comentários. Então, é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu e falou.